Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada, e hoje temos aqui mais um guia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui que é o Fox Land 2, esse jogo aí tá custando R$ 22,45 e a publicada é desenvolvida aí pela Rata Laika Games e Bug Studio, e vai levar mais ou menos aí uns 20 a 30 minutos pros 1000G tá, temos que passar 20 níveis aí, e diferente do primeiro aí, esse aqui você morre com um único hit tá, você não tem aí 3 coração 3 vida, e aqui temos que encontrar também as moedas secretas pra tá desbloqueando os outros níveis, então aí vocês tem que ter uma quantidade aí, quando você chegar num certo ponto tem que ter 18, depois tem que ter 36, e caso vocês não tiverem aí vocês vão ter que voltar na fase pra achar as moedas tá, as moedas podem estar escondidas em paredes assim ó, como aqui no início, aqui já vai te dar uma conquista aí de você ganhar a primeira moeda, e também destruir a caixa, algumas moedas aí ficam bem escondidas aí, pode estar debaixo do seu pé aí, então sempre vai passando em todas as partes possíveis, 6x6 achas as moedas, mas pode estar escondidas atrás das árvores assim também, e quando você juntar 100 dessa moeda menorzinha, você vai ganhar uma vida tá, também temos conquista aí pra isso, e aqui ó, tem mais outra pedida, agora a gente pode voltar pra prosseguir a história, a primeira fase aí é um tutorialzinho, e aqui a gente pode jogar aquelas frutinhas ali nos inimigos tá, E aqui passamos a primeira fase aí, temos que passar 20 no total, e temos que pegar aí mais de 36 moedas tá, então tenta pegar pelo menos 2 moedas aí por fase, o máximo que vocês conseguirem, e vamos ter que lutar contra 1 boss só, até ter os 1000 G, não precisa matar os 2, Segunda fase, sempre iniciar a fase assim ó, você olha o início aí que você é capaz de achar uma moeda tá, algumas ficam bem escondidas, vai pegando as moedinhas menores aí pra vocês acumularem e juntarem uma vida, Umas fases são mais rápidas, outras mais demoradas, E assim que você pegar 5 moedas aí também vai te dar uma outra conquista, Esse é o tutorialzinho, se não você pode pular as paredes, E aqui vai te ensinar que se você colocar pra baixo você vai descer, Vocês podem ver que muitas moedas ficam bem escondidas, E outras mais fácil, Mas em geral as fases são bem rápidas, O que demora é você achar as vezes as moedas, Tá aí, a vida já juntamos aí 100 moedinhas da pequena, Toda vez que você juntar 100 moedinhas vai te dar aí uma vida, E não se preocupe se sua vida zerar não vai ser game ouve de tudo tá, Não vou até E eu vou fazer uma vida secreta, E eu vou fazer uma vida certa, E aqui ó, nessa parte aqui, tem um nível secreto Assim que você passar nessa bandeirinha aqui, você vai ganhar uma conquista Encontrar o nível secreto aí Já temos aí 10 moedas Tá aí mais outra conquista E agora aqui tem esses inimigos, tá? Vocês podem pular na cabeça deles, assim que você matar esse daqui vai te dar uma conquista Alguns inimigos vocês podem matar pulando na cabeça Outros vocês tem que atirar as chutinhas, tá? Aí outra conquista Já passamos aí 5 níveis, faltam mais 15 Agora temos aqui o sapo Assim que você matar o primeiro aí vai te dar uma conquista Tchau 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 Tá aí uma conquista de morrer a primeira vez Talvez vocês já tenham liberado ela Caso vocês morriam aí já Lembrando aí que tem uns checkpoints Bastante checkpoints aí no jogo Então fica ligado aí se contou a moeda para vocês Caso não contou isso tem que voltar lá atrás Se acaso você morreu Já temos aí 18 Metade do que precisamos Caso você não tiver 18 Quando você chegar numa partezinha um pouquinho mais na frente Você não vai conseguir prosseguir E aqui já temos a águia Tem que você matar a primeira e vai te dar uma conquista E aí 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 O que é isso? Aqui agora você vai ativar essa alavanca aqui, apertar o X nela, a gente pode voltar Tá? 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 Com isso aí você vai ter ganhado a conquista aí de 20 moedas, tá? 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 Vagazinho aí, não precisa ter peças Aqui tem uma moeda escondida Aqui tem uma moeda escondida Aqui nessa área tem uma moeda escondida bem aqui no início Cuidado aí com a armadilha Já estamos chegando aí no primeiro boss E aqui vai ser o boss O boss aí vai ficar jogando espinhos aí de cima toda vez que ele bate na parede Essa área aí vai encurtar, tá? Quando ele estiver aqui embaixo, ele vai tentar te atacar Você faz ele bater a cabeça ali e pular na cabeça dele Agora ele vai ficar girando aí pra um lado e pro outro Quando tá assim no início ainda é fácil você desviar Você vai pular na cabeça e vai subir lá em cima de novo Aí vai encurtar mais a fase Vai cair mais espinhos aí Alerta Dá pra desviar até fácil Mas tem uns aí que às vezes caem muito juntinho Mesmo esquema de antes, ó E vai atacar Vai pular na cabeça dele Vai girar de novo Porém, quanto mais curto aqui dentro Mais difícil é pra desviar dele, tá? Vai subir novamente Fazer aí vai encurtar Fica alerta agora que os espinhos podem cair um pouco junto, tá? Às vezes é até meio ruim desviar aqui Vai girar de novo, pro lado, pro outro aí Como agora o lugar é curtinho, ele gira mais vezes, tá? Muito bem Com isso aí a gente passou o boss Aí a conquistinha Derrotar ele Ainda não acabou a fase, tá? Tem uma moeda bem aqui em cima A gente tem que ir aqui E aqui vamos ativar a outra alavanca E aqui tem outra moeda Agora é só passar a fase Muito bem Já vamos pra próxima parte do mapa Onde vai ter inimigos novos E também novas conquistas Já estão quase chegando aí Trinta e seis moedas, tá? Vai ter uma partezinha desse próximo mapa Se você não tiver trinta e seis Vai ter que farmar E voltar a pegar as que ficou pra trás E a gente não vai completar esse mapa todo, tá? Só temos que passar dez níveis aí Que tava faltando E aqui agora vocês vão ter que usar as frutinhas Pra matar os inimigos, tá? Aqui já tem uma moeda E aqui nessa areia movediça aí É só você não deixar ela te sugar Você consegue passar de boa Mata aí essa águia nova Vai te dar aí uma conquista Tem outra Aqui tem uma moeda Cuidado com os cactos, tá? Que vai ter uns cactos aí Que são novos Que vai te causar dano Eles atiram Temos que ter umas flores neles Quinta moedas Agora aqui Já temos o sapo Não pula na cabeça, tá? Já avisando Se você matar ele Vai te dar aí também uma conquista Mais uma moeda Aqui a gente atira na alavanca Outra moeda Outra moeda Uma moeda Bem aqui em cima Aí mais uma conquista Do inimigo novo E você pode jogar ali O tiro do outro lado, tá? Pra acertar a alavanca E agora toma cuidado aí Que você vai achar o cacto, tá? Aqui tem uma moeda ali em cima Tem as armadilhas Aqui desse lado, ó Já tem um cacto bem aqui, ó E tem outro bem aqui, tá? Então toma cuidado aí com ele Confundir Confundir Aqui tem outra moeda escondida Aí, outra conquista Já passamos Já passamos 15 níveis Tá faltando só mais 5 E ali embaixo Como vocês podem ver Que tem uma plaquinha De bloqueio, tá? Que é onde já vai precisar Trinta e cinco moedas E caso você não tivesse Trinta e cinco Isso aí Não vai conseguir passar E aqui nessa parte, ó Uma partezinha Meio ruim de passar ali Você tem que ficar Quase afundando aqui Pra conseguir passar Nesse caso Faltou moedas aí Pra vocês Vocês vão ter que repetir Algumas fases aí, tá? Pra tá conseguindo elas Cuidado aqui com o cacto Aqui tem um checkpoint Mata a águia ali em cima Faltou aqui nessa parte Tem uma moeda já Aqui tem outra águia, tá? Uma moeda bem aqui embaixo Águia aqui pode ser perigosa Bem, com isso aí Já temos mais que trinta e seis moedas Já vai dar pra passar A partezinha ali Os últimos níveis aí Vocês podem ver Que a plaquinha sumiu Se faltou moeda Vocês vão ter que voltar Alguma fase aí Tentar achar as moedas Embaixo tem uma moeda mesmo Se você quiser pegar Quase acabando, tá? Olha aí suas conquistas Tá faltando uma só Igual a minha Mais vinte níveis Olha os vinte níveis aí Que faltam, quer dizer Quase acabando Ficando aí nos últimos Você já pegou as moedas aí Você não precisa estar se preocupando Ficando aí Ficando aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.